E aí E aí E aí Óscar, Zulu, Alfa, boa tarde. Acione identificação. Posição Lucas, Proagiza. Aguarde vetores final, ILS Zulu, da pista 15, em contato rada-vila. Repórter pronto para descida. Gente, pronto, Zulu, Alfa, tá, pronto. Ok, está autorizado a sua descida então para 080 inicialmente, é o estudo de mínima nesse setor. 080, 080. 1385, direita pro 80, próxima próxima, localizador. Direita pro 80, aguardando o alco do Xanel. Vitor, Vitor, Xanel. Vitor, serva, Vitor, serviço, cadastro terminado, chama navegante, frequência 1, do 9, decimão 5, a 25 milhas, afastado de Curitiba. Correção, o Xanel 6385, direita pro 120, localizador, autorizado procedimento, reposte, Full ILS. Direito 120, autorizado localizador, reposte, Full ILS 6385. Gol 499, desta para 6 mil, 6, 12 de mil, ajuste, 1, do 0, 2, 3. 6 mil, 1,023, Gol 1, 4, 9, 9. 4, 9, boa tarde, joga, garoto, 8, 9. Pega os 8, 9, boa tarde, subo e mantenho o nível de voo, 1, 0, 0, mantém o perfil da saída NUCA, aguardando a proa de Amério. Pega os 8, 9, boa tarde, subo e mantenho o nível de voo, 1, 0, 0, mantém o perfil da saída NUCA, aguardando a proa de Amério. Pega os 8, 9, aguardando a proa de Amério, pega os 8, 9. Afirmo e verifique seu transponder, apenas porte primária. 7. Ok, ao feitear agora, está 2 milhas a nordeste do Bacacheri, em cruzado 4,600 metros, mantém o perfil da guarda por de Amério. Pega os 8, 9, 8, 9, 4, 6, 100 pelo glide, vai interceptar o glide a 5, 200, confere. 7, 4, 6, 7, 1, intercepta o glide, Oxanel. Com o 4, 9, 9, autorizado procedimento, reporte full guia. 7, 2, 8, 9, direita proa de Amério, dá presente. 7, curva da direita, proa de Amério, pega os 8, 9. 6, 3, 8, 5, chamar a turma, 118, 15. 118, 15, obrigado. O Cássaro, Zulu, Alfa, início o vetor de reconhecimento, separação de tráfego, curva direita, proa 270. 7, direita 270, descendo para 80, Zulu, Alfa, ponto de alta, limite. O limite radial 340 de Curitiba, separaram as comunicações, com o radial, a proa Giza e completa o procedimento, chamada a todos. O limite é limitado na 230, pela 340, para as comunicações, a proa Giza e Torre, completaram o procedimento. O limite é limitado na 300и, ao limite. O limite é limitado na 300 mil, proteão, classificar Citizensho e Prop别ijo. Perdi na 600 mil e ativação, passando członei ahomme, garthinomia. 6, 10 mil e ativação. Obrigado.